Fala aí rapaziada, Reginaldo Vieira na área Se você chegou aí, siga linda no like, firmeza Pessoal, pra quem é crente, rapaz do senhor Pra quem não é, rapaz do senhor também E Deus esquece aí contigo Bem, eu tô gravando esse vídeo aqui Porque rapaziada, eu tinha gravado um vídeo aí sobre Sancricional, teoria musical Eita, chega a rimor, vou virar poeta daqui a pouco E lá eu esqueci de falar umas coisas que eu não sabia E aí, vocês tinham ligado que Passarem que eu cantando ali, tá lá, bagunça Enfim, vocês tinham ligado que eu precisava Que eu explicaram algumas coisas que eu não expliquei E que um músico profissional se visse aquilo ali Eu, por exemplo, já tô vivendo de música Eu não trabalho com música, mas eu já tô tocando na igreja Dando curso de violão e guitarra Então, eu não poderia deixar de gravar esse vídeo Pra esclarecer o que é realmente É o... Centrotonal ou empréstimo modal? Eu acho que era empréstimo modal Não era centrotonal Mas eu vou explicar as outras coisas agora Beleza? Fica lida no like e vamos lá É o empréstimo modal Ele é caracterizado pela quinta dominante fundamental Que é isso aí, Reginaldo É quando nós temos sequência de dó Vou dar um exemplo Nós temos sequência de dó Mi menor e Ré menor Isso aí nós chamamos de... De que mesmo? Já esqueci É progressão 1, 3 e 2 Por que a progressão 1, 3 e 2? Porque o 1 é o dó O 3 é o mi e menor, né? E o 2 é o Ré menor Por que a gente fala esses números? É a posição onde os acordes ocupam dentro do campo harmônico Sacou? Então, por exemplo, o mi menor ele ocupa a terceira posição Ele é um acorde menor relativo do dominante, né? Na escala de dó Só que aí... Vamos lá Quando eu tenho... As posições dos acordes Nós não dizemos acorde 1 Acorde 1, acorde 1, acorde 3 e acorde 2 Nós falamos progressão 1, progressão 3, progressão 2, né? Agora nós vamos lá Uma sequência muito comum Sol Ré menor Ô Progressão 1 5 6 e 4 É uma das progressões mais conhecidas aí Na canalidade de Sol ficaria Sol Que seria o primeiro O Ré seria a progressão 5 O mi menor é a progressão 6 E o dó seria a progressão 4 E como eu pegaria um acorde para fazer um empréstimo modal? Eu teria que pegar a quinta de qualquer desses acorde Ou a quinta do ré Do ré A quinta do mi menor Ou a quinta do dó Né? A quinta nota da escala de dó Ou do ré Ou do mi menor Para fazer uma preparação Como assim, Reginaldo? Eu estou em Sol Ré maior Mi menor Aí antes de ir para o dó Eu quero que Eu quero que antes de cair no dó Tenha uma preparação É só você pegar o sol Com o sétimo menor E jogar lá Tá ligado? E você pode Por exemplo Na progressão 1 3 e 2 Se você quiser preparar O ré menor Com outro acorde Você tem que pegar a quinta dele Que é o lá Com o sétimo E vai botar Dó Progressão 1 Mi menor Progressão 3 Aí você vai botar o 5 do 2 Por quê?